O Lourenço aqui, Lourenço, a briga não é com você, a briga não é com você, pra pegar Lourenço, pegar Lourenço, pegar Lourenço, não dê moleza, mas tá dando muita moleza, cara, olha, levando mó coro aí, olha Lourenço, olha, pegar Lourenço, pegar Lourenço, pegar Lourenço, não dê moleza, é pra pegar Lourenço, é pra pegar Lourenço, pegar Lourenço, não dê moleza, é pra pegar Lourenço, é pra pegar Lourenço, pegar Lourenço. que legal ficou o negócio do Lourenço foi criado e desenvolvido por Maria Alice é com a ajuda de fotos da Ivani Lopes Ivani Lopes ajudou incentivar tá fazendo isso aqui foi limpo tudo para ele umas placas com umas peças aqui que não vai usar mais umas coisas mouse quebrado agora ele quer comer ele tá começando a se enturmar aqui ó lá vai pegar Lourenço cuidado se der um salgueiro lutador meu você tá apanhando num salgueiro lutador mano tá apanhando pessoal tá tá levando várias coisas que o mouse batendo no bumbum dele e a pegar Lourenço E aí o que ele arrancou os botão do mouse ali dentro quebrou um interruptor ali e arrancou uma peça agora é dele um salgueiro lutador também ele vai vir que nem vaca louca fica olhando o pessoal lá olha Lourenço não dava amor ela comendo raçãozinha estrusada ó que da hora é isso destruidor comeu um USB do notebook pessoal 50 milhões de cliques não durou um na mão do Lourenço tem 50 milhões de cliques o mouse em Lourenço olha aí ó completando aqui o negócio ele fica obcecado com esse negócio aqui você precisa ver ele brava com isso daqui ó salgueiro bateu no salgueiro lutador e quebrou uma peça do mouse e que fogo né um corisco bateu lá isso daqui tá legal pra ele começa a comer daqui a pouco ele para de comer então ficou isso daí ó pessoal as coisas do Lourenço tá desde ontem aí que era pra ser um projeto balancinho não sei se tá muito bom ainda vamos fazer pra tirar umas fotos com ele aqui olha ele comeu aqui ó tá vendo tá se divertindo pelo menos então foi ajuda da Ivani Lopes né falou essas coisas você não vai usar não tem mais serventia nenhuma aí resolvemos dar um dar vida pra essas coisas quando aí pra ele né ficou legal ó ó inventa cada uma aqui sempre dá pra inventando os negócios põe um negócio assim ó ele já começa a brincar ó né todo lugar eu tô pensando em pôndo isso daqui de repente eu posso até pôr isso daqui ó pessoal dentro da madeira com os furos e põe isso aqui entendeu ela entra aqui entra aqui fica o furinho dentro entendeu tá agora correndo olha logo mais o Lourenço tá aí olha aqui ó Lourenço o salgueiro lutador você não ia pegar o salgueiro lutador? não ia? ó tá te tirando aqui Lourenço ih ih não deixava não Lourenço ó tá te provocando ali vai lá Lourenço ó lá ó ó ixi ah não vamos lá peraí não chega aí vamos lá brigar a briga é com você vai você tá com muito medo eu acho vai vai destrói aí tuas coisas ó aqui o tal do meu de salgueiro lutador olha Lourenço olha Lourenço coitado bateu no salgueiro lutador olha aqui agora pra limpar pra limpar tem que fazer isso daqui ó ó vem Lourenço tá lindo comer na outra no outro portinho também que legal bacana é merda deixa eu ver um desse aqui em cima que vai pra cá daqui a pouco tem que passar vassoura aqui o salgueiro bateu no salgueiro lutador eee Lourenço eee colidiu com o salgueiro lutador aqui ó ai eixão eixão olha não dá moleza não tá dando muita moleza Lourenço pega não isso é isso Lourenço isso é isso eee Lourenço isso aí ae mostra pra que que veio caramba vai Lourenço não dê moleza cuidado você vai cair você vai cair com o salgueiro lutador você vai cair cuidado com o salgueiro lutador você vai cair daí Lourenço não eita ele vai vim atacar eu quer ver eita vai pegar Lourenço pegar Lourenço pegar Lourenço não dê moleza ele vai vim atacar eu quer ver eu conheço não dê moleza é pra igar Lourenço pegar Lourenço pegar Lourenço pegar Lourenço pegar Lourenço pegar Lourenço não dê moleza é pra igar Lourenço é pra igar Lourenço é pra igar Lourenço pegar Lourenço pegar Lourenço não dê moleza é pra igar Lourenço é pra igar Lourenço não dê moleza é pra igar Lourenço pegar Lourenço, pegar Lourenço, pegar Lourenço, vamos jogar, joga a manta nele, vai ter que jogar a manta, não repercute desse jeito, joga a manta nele, então você está mal comprando isso, não vamos assistir esse filme agora, agora é hora de treta, ó, pra pegar Lourenço, pegar Lourenço, pegar Lourenço, não dê moleza, pegar Lourenço, olha, veio aqui com o Salgueiro Lutador, mano, ou se você eu vim aí pegar Lourenço, pronto, acho que aqui conseguimos limpar já um pouco, ó lá, ó o Salgueiro Lutador ali, vai, vai, ó, tá aí, ó, ó, tá no Salgueiro, Ixi, Lourenço, olha, não falei que tá te provocando, olha, olha, não dê moleza, é pra Egar Lourenço, Egar Lourenço, Egar Lourenço, Egar Lourenço, Mostre pra que que veio, mostre pra que que veio, mostre pra que que veio, Egar Lourenço, olha, não dê moleza, é pra pegar Lourenço, Egar Lourenço, pegar Lourenço, pegar Lourenço, Não dê moleza, mostra aí, abre as asas aí Lourenço, pra mostrar que você tem poder, vai, um, dois, três, é, não dê moleza, tá pegado, olha lá, achou comida ali em cima também, o bicho tá cheio de cor, pegar Lourenço, pegar Lourenço, não dê moleza, tá, mas mesmo assim se bancando aí o machão, não, você tá dando moleza Lourenço, vai, fazer uma thumb bonita aí, abre mais um pouco, vamos Lourenço, vai, vem Lourenço, faz aí, vamos fazer a sua foto, Egar Lourenço, vai, vira pra cá pra sair a foto Lourenço, vai, mais um pouco aí, vai, mais um pouco, abre aí, assim, vou vira pra cá, é pra pegar Lourenço, pegar, agora sim, vai, vai, aí vai ficar bonito, vamos lá, pegar Lourenço, pegar Lourenço, agora chega aí pra não dar moleza, vai, você tá dando muita moleza, vamos dar um pause aqui, esse vídeo também é um agradecimento a todos os meus amigos do canal, os canais, os nomes dos canais aí, nossos meus melhores parceiros aí, estão tudo na descrição, tá mandando um salve pra todos eles aí, se você não é ainda, não passa a vontade aí, vá no Instagram lá, troca uma ideia comigo lá, que é nóis, logo mais você faz parte aí do, o nosso canal aí, certo? Então, vem Lourenço, vamos, ó, 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 o salgueiro lutador, falou que você é mó bunda mole, olha Lourenço, olha, salgueiro lutador, salgueiro lutador, o salgueiro lutador, o salgueiro lutador, ixa, é? Olha o salgueiro lutador Olha, meu Olha o salgueiro lutador Olha lá, olha lá, olha lá, Lorenzo Pega o salgueiro lutador, Lorenzo Olha Te tirando aqui Olha, Lorenzo Ele gostou um pouco Ainda está com medo Logo mais ele vai brincar com os brinquedos dele Os brinquedinhos, Lorenzo